Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E sejam muito bem-vindos a mais uma Eletrônica para Nubes. Hoje eu vou mostrar pra vocês como utilizar as portas analógicas e digitais no Arduino. O Eletrônica para Nubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos. Então todos os componentes que eu utilizar aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim também com o site da Fornel, caso tu queira conhecer um pouquinho mais sobre eles. Ei, olha só, não perde a oportunidade de utilizar o nosso cupom de desconto nas compras lá na Fornel. E antes de começar a falar sobre o que é uma porta analógica e o que é uma porta digital, é necessário entender qual é a diferença entre um sinal analógico e um sinal digital. Eu não vou entrar a fundo em todos os detalhes do que compõe um sinal analógico e do que compõe um sinal digital, mas o que vocês precisam ter na cabeça quando a gente vai trabalhar com o Arduino sobre sinais analógicos e digitais é que um sinal digital é composto por 0 ou 1 e isso é representado no Arduino por 0 volts ou 5 volts. O que significa é que com esse tipo de sinal tu só pode ou mandar energia ou não mandar energia. E o sinal analógico ele é uma variação de tensão. Com o sinal analógico tu vai conseguir descrever não apenas o 0 e o 5 volts, mas todas as tensões presentes entre 0 e 5 volts. Ok, então utilizando essa informação tu já consegue perceber que toda vez que a gente utiliza uma porta digital no Arduino, a gente vai trabalhar ou com 0 ou com 5 volts. E na programação isso vai ser descrito como high e low, sendo que low significa 0 e high significa 5. Já com as portas analógicas o negócio vai ser um pouquinho diferente. Como a gente tem essa variação entre o 0 e 5 volts, então existem vários números que a gente pode trabalhar com essa porta. Mas dentro da programação a gente não vai utilizar o número de tensão que vai estar ali. Toda vez que a gente lê um sensor com uma porta analógica no Arduino, o que a gente faz é ler a tensão que está naquele ponto específico do circuito. Mas dentro da programação o resultado não vai ser o valor dessa tensão, exatamente como ela está ali no mundo real. Então quando tu faz essa leitura tu não vai receber tipo 2.5 volts, tu vai receber um valor correspondente a esse número. Esse valor correspondente ele vai de 0 a 1023. É meio esquisito, mas esse número ele tem a ver com os bits de resolução do Arduino. Mas como esse quadro aqui se chama eletrônica para noobs, então nós não vamos entrar nesse blá blá blá, porque para fazer o basicão de Arduino a gente não precisa saber disso. A gente só precisa saber que quando a gente fizer essa leitura vai vir um número de 0 a 1023, e quando a gente quiser fazer uma escrita a gente vai escolher um número de 0 a 1023. Mas se tu estiver curioso para entender um pouquinho mais sobre como esse paranauê aí funciona, separei um vídeo aqui em cima aonde eu falo um pouquinho mais sobre as portas analógicas do Arduino. A quantidade de portas analógicas e digitais elas variam de acordo com o modelo do Arduino que tu está utilizando. Percebam que essa é uma das maiores diferenças entre um Arduino Uno e um Arduino Mega, por exemplo. Mas mesmo um deles tendo mais portas do que o outro, o funcionamento é o mesmo para todos os casos. Então agora vamos explorar a fundo como que funcionam as portas digitais no Arduino. A primeira coisa que tu precisa fazer é construir uma variável que tu vai manipular essa porta. E o valor dessa variável vai ser o número da porta que tu está utilizando. Para configurar essa porta no setup tu vai dizer se ela é um output ou um input. Lembrando que um input quer dizer que tu vai receber algum tipo de informação nessa porta, e um output significa que tu vai dar algum tipo de informação nessa porta. Então input toda vez que tu está utilizando um sensor, output toda vez que tu está utilizando um atuador. Para fazer uma leitura nessa porta digital tu vai utilizar o comando digital read e o parâmetro dessa função vai ser a porta que tu está utilizando ou o nome da variável que dentro da variável está o número da porta. Como resposta ou tu vai receber um high ou tu vai receber um low e que também pode ser interpretado como 0 para low e 1 para high. E o outro comando que tu pode utilizar é o digital write. Que essa escrita na porta digital significa colocar essa porta em algum estado. Que pode ser high ou low. Ou seja, colocar energia nessa porta ou tirar a energia dessa porta. É quase como se fosse um botão de liga e desliga. Mas ao invés de ligar e desligar com a tua mão, tu faz isso por meio de código. Agora alguns exemplos de utilização das portas digitais. São com as portas digitais que tu vai ler se o botão está pressionado ou não. E são as mesmas portas que vão ligar ou desligar o motor, acender ou apagar um led, ligar ou desligar um eletrodoméstico. E por aí vai. Toda vez que tu quer ou ligar ou desligar alguma coisa ou verificar se alguma coisa está ligada ou desligada. Agora falando sobre as portas analógicas, o negócio fica um pouquinho diferente. Para as portas analógicas, tu também vai precisar criar uma variável e a configuração dela no setup também tu vai ter que identificar se é um output ou um input. Agora, toda vez que tu faz uma leitura numa porta analógica com o analog read, que tu vai receber é um valor entre 0 e 1023, não mais um high ou um low. Então quando tu faz essa leitura, tu não vai verificar se alguma coisa está ligada ou desligada, mas tu vai conseguir identificar qual é a variação de tensão que está naquele ponto do circuito. Isso faz com que a gente consiga identificar um dado que está sendo captado por um sensor. Pensem, por exemplo, num sensor de luminosidade. A incidência de luz em um determinado ambiente não se dá por tem luz ou não tem luz. Em um mesmo ambiente que está claro, a incidência de luz pode ser forte, pode ser fraca, pode ser mais ou menos, pode ser um pouquinho mais. Isso por conta de que a incidência de luz é algo que varia. Outro exemplo pode ser a umidade. Que um ambiente ou um objeto não varia apenas em estar molhado ou não estar molhado. Existe uma quantidade de umidade que pode ser medida. E quando tu for trabalhar com dados analógicos dentro da tua programação, o que tu vai fazer é exatamente identificar esses estados. Então pensa que por meio da programação tu pode sentir o quão úmido está um ambiente. E não apenas se ele está ou não está úmido. E esse tipo de coisa é muito interessante, muito poderosa também. Porque vamos imaginar, por exemplo, que tu tem várias plantinhas diferentes. E cada espécie de planta precisa que o solo seja irrigado de uma forma diferente. Então verificar se o solo está seco ou molhado da mesma forma para todas não funciona. Tu precisa personalizar a quantidade de água que vai para cada uma delas. Então tu consegue medir para cada uma dessas plantinhas qual que é o nível de umidade do solo. E para cada uma delas o sistema vai funcionar de maneira diferente. E a outra função é o Analog Write. Que vai escrever então o valor entre 0 e 1023 em uma porta analógica. Isso significa que se tu colocar o valor 0, vai ser correspondente à tensão 0. E o 1023 a 5 volts. Não é muito comum a gente ver a utilização de uma porta analógica para um output. Mas o que tu pode fazer com ela é controlar qual é a tensão que será liberada nessa porta. Então é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha facilitado aí nos estudos de vocês. Muito obrigada Forné Eletrônicos por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!